Bom dia meus amores, terça-feira vou gravar pra vocês a minha rotina rotina de mãe, gente dona de casa, espero muito que vocês gostem de acompanhar o meu dia, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, meu Instagram fica passando aqui embaixo pra você que quer me seguir Tchau! 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 Então, e o meu café vai ser pão com queijo e leite com caputino, não gravei o meu porque o meu é mais pro diário da dieta mesmo Mas só pra mostrar pra vocês o café de terça-feira Depois de tomar café vou começar a organização da casa, tá bom? Vou começar pelo quarto e vou gravar pra vocês Tchau! 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 Já estou mexendo com o almoço, gente, só não gravei pra vocês porque eu tenho o arroz pronto, sabe? Só tô fazendo ele uma batata, vou fazer a carne agora, é isso. Aí depois eu tenho que ir na escola da Isabelle buscar a tarefinha dela de hoje e é isso, tá bom? Aí qualquer coisa eu vou gravando pra vocês, só não gravei almoço por causa disso mesmo. Então, gente, lavei muita louça do almoço E agora eu vou dar um banho na Isabela E vou arrumar ela pra mim na escola buscar a tarefinha dela Eu lavei muita louça, vou mostrar pra vocês Deixei aqui com esse pano pra secar Aí depois eu vou aguardar Aí o fogão tá assim Esse joguinho que eu comprei pro fogão É depois que eu limpo, ó, tá tudo limpinho Depois que eu limpo, tiro as panelas E deixo assim, ó, fechado Aí fica bonitinho Acabei de chegar da escola, gente, ó E aqui tá a tarefa Aí hoje veio giz É, giz de cera E aqui eu não sei o que que é Vai ser alguma atividade, né, ó Então aí ela vai fazer Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês A Isa tá aqui fazendo, ó, tem que seguir o caminho, gente, ó Espontilhadinho Com o giz de cera Já tirei, ó A estapoeira ali de cima Passei um paninho com veja Daí eu vou organizar Eu gosto de organizar assim, ó Que nem aqui Uma dentro da outra Fica melhor, né Aí Sobra mais espaço Gente, ó Como ficou Parece que nem arrumou direito Porque ficou muito amontoado Mas aí eu coloquei esta poeira assim As panelas dentro da outra Que nem tá cabendo muita coisa aqui Aí eu guardei um pouco da louça daqui, né E aí eu vou lavar a pia Eu vou lavar a pia Gente, eu vou fazer um bolo de chocolate agora Coloquei três ovos Uma xícara de açúcar E meia de óleo, tá Aí eu vou fazer de chocolate Vou usar esse daqui, ó Meia xícara de leite Aí, gente Coloquei três colheres de chocolate Uma e meia de trigo E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí O brigadeiro já ficou pronto Agora só falta o bolo Terminar de assar mesmo Daí, gente Enquanto o bolo assa Eu vou dobrar minhas roupas Que tá precisando Olha só Da Isabelle Tá tudo dobradinho, ó Tá começando até Uma organizaçãozinha Mas tá bem organizada ainda Mas olha a situação da minha Deixa eu colocar a roupa Porque não cabe Então eu tenho que dobrar E a do William também Mas vamos ver Acho que eu vou dobrar a minha hoje E amanhã eu dobro a dele Porque ele tem bem menos, sabe Então eu vou arrumar a minha Porque a minha tá Precária Have you ever met someone You could not get my doubt Have you ever been in love So deep there's no way out I wish I could explain your eyes And how the sound of your voice Gives me butterflies How your smile makes my heart Skip a beat How every time I'm with you I feel so complete So complete You are the light When there is no sun You are the rainbow When the rain is done Terminei, gente Tento deixar organizado Mas o espaço não dá, sabe Aqui são short blusas Aqui eu deixo todos os jeans Aqui é roupa que eu menos uso Mas acabei colocando essa blusa Porque não tem mais espaço Mas aqui é saia Vestido Tem macacão Que são as blusinhas de sair Short Blusas de usar em casa E é assim Aí eu vou organizar essa bagunça aqui também Eu tenho um potinho ali Que eu vou deixar tudo organizado Aí não bagunça tão fácil Vestido Vestido O bolinho pronto, gente, olha só, coloquei o brigadeiro, né, e o granulado, olha que bonito que ficou. Agora eu vou partir, porque a Isabelle quer comer, né, filha? Quer comer o bolo? É. Olha só, gente, o bolo por dentro. Ficou bem alto, ficou bem bonito, a Isabelle já tá comendo. Agora eu vou lá terminar de arrumar o guarda-roupa, só parei mesmo porque ela queria comer o bolo, né. Aí eu deixei ele virado assim mesmo, ó, com a parte de baixo pra cima. Aí ele fica mais quadradinho, né, aí se colocar pra cima ele fica mais redondinho, eu deixei assim mesmo. Prontinho, gente, coloquei assim, ó, em potinho, olha só a diferença. Aí não fica aquele monte de coisa solta, sabe, porque se deixar solto vai ficar tudo bagunçado, então assim é mais melhor. Bom, meus amores, vou encerrar o vlog por aqui, porque agora não vou fazer mais nada, assim, a não ser mais tarde. Janta, aí eu vou tomar café, mas eu vou gravar pro diário da dieta, então já vou encerrar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, deixe sugestões de vídeo aqui pra mim, tá bom? Se vocês querem ver aqui no meu canal, um grande beijo e tchau! Tchau! Tchau!